É isso aí, estamos de volta a 14 horas, 42 minutos, já estamos aqui com o Krigo, um pouquinho atrasado, mas estamos aqui, estamos também através da live do Facebook. Estamos aqui, estamos aqui com o Krigo. Seja bem-vindo, Krigo, primeira vez. Cara, eu peço perdão pelo atraso, que a gente estava vindo de Caxias do Sul. Tem show lá ontem? É, fizemos show ontem, foi muito legal. Eu vou mandar um abraço pro pessoal também que está antenado lá. Beijão. Receptividade lá do bairro do Luizinho. Salgado, pode comer o pastel que não dá queimação, show de bola. Estamos aqui com o Krigo, o Swing Simpatia já está aqui também, na sequência tem entrevista com o Swing Simpatia. Amanhã, às 16 horas, tem Lucas e Orelha aqui. Então, essa semana foi cheia, a gente iniciou. Ontem teve o Dilcinho aqui com a gente também. Sim, o Zé me falou. Ah, bacana. Você cara é meu amigo já. É, ele ficou escondido ali, vamos ver se o Krigo vai me conhecer. É um dos melhores divulgadores que eu já conheci na minha vida, não só como divulgador, mas como pessoa, porque ele interage, ele vive o trabalho do artista e a gente tem uma amizade muito grande. Tem grandes momentos que a gente passou junto na época do Exalta. Que bacana. Ah, ele foi o divulgador do Exalta. Ele era o divulgador da EMI Music. Ah, tá. E não sabia dessa, hein, Zé? Essa aí eu não sabia. O Zé esconde ouro. A gente fala que o Zé é o divulgador do El Chan, no auge. O El Chan, quando chegou aqui, era ele que divulgava. Então, ele é bom no que faz. Não, tipo assim, você para pra pensar, ele era um divulgador tão bom que ele não era exclusivo de uma gravadora só. Era de várias. É, no Sul tinham outros divulgadores também que faziam parte da EMI, mas o Zé acompanhou mais a gente, assim, eu lembro bastante dele na interatividade conosco. É isso aí. Estamos aí, então. O pessoal já está mandando perguntas. Hoje tem Krigor com o Salgadinho, né? Com o Salgadinho, com o docinho, com o Guaraná. É, o Salgado chegou agora também virado do trabalho. Ele ia vir comigo, mas ele estava sem dormir. Aí eu vim, eu estou aqui agora para falar sobre isso. Vai estar aí o Salgado também. Grande evento na Imperadores do Samba. E a Elóvio e o Pagode 90, né? É, a Elóvio e o Pagode 90. Tem Sambatri lá. Sambatri também, né? Sambatri. O Paulista. O Guto. É, o Guto. O famoso Paulista. Paulista. Paulista, ele morava perto de nós. Amigo do Pimpão. Um abração, pessoal do Sambatri. É isso aí. Então, estamos aqui. Já tem várias mensagens aqui. A gente chegou aqui perguntando do novo trabalho. A gente já já vai falar sobre o novo trabalho. Tem mensagens também para o Swing Simpatia. Toda a turma aí. Toda a turma. Para todo mundo. Para toda a turma aí. É isso aí. Grigor, eu queria, antes de iniciar, falar que é uma honra te entrevistar. Eu juro. Eu juro desse. Tu fez parte aí da nossa infância. Quem tem... Olha, não estou te chamando de velho, mas... Está sim, está sim. Eu entendi na primeira já. Papai Noel fez parte da minha infância e todo mundo chama ele de velhinho. E curti muito aqueles CDs do Exalta. Curti muito. E falei isso para o Pinha. O Pinha sentou onde tu está. Há umas três, duas semanas atrás. Sim. A gente entrevistou ele aqui e eu falei que eu gastei aquele CD de 2002, aquele CD ao vivo. Muito bom. 24 horas de amor. Começa assim. Começa assim. 24 horas de amor. Então, depois acompanha. Inclusive, eu acho que a última vez que a gente esteve junto com o Swing Simpatia Exalta, na minha época, foi lá no Olimpo. Que a gente tinha um pagode de três, ficou uns três ou quatro meses. Foi a última vez que a gente tocou, fez uma interatividade, juntava a nós, Swing Simpatia, revelar o pessoal do samba, né? Que bacana. O Rio de Janeiro abraçou muito bem o Exalta. E o Swing Simpatia tem uma amizade, a gente tem uma interatividade na época, na minha época. Não, na época do Tiago também, porque continuou eu que saí, né? Sim. O show continuou. O show continuou. Mas a gente tem uma amizade muito intensa, porque dividir os palcos é uma satisfação para a gente, mas tem os apuros dos shows, da quantidade de shows, fazer três shows, ter que passar som, ter que chegar, o som às vezes não está... A gente passou por poucas e boas. Então, a gente vai ter... Cadê o Luciano? O Luciano está por aí? Depois eu queria, antes, quando a gente for finalizar, eu queria que o Luciano sentasse do teu lado aí. Fique à vontade, Luciano. E fazer um som. Tá bom, eu te canto o Djavan. É isso aí, mandar um abraço para todos que estão curtindo. O Maurício, me ajuda nos recados aí? Com certeza. Ô Maurício. Tamo junto. Aí o Dan Lourenço está ligadinho aí. Aí sim, incrível. O Dan estava aqui ontem, ele avisou, todo mundo antenado. Um abraço, Dan. Isso. Aí, grande amigo, era fã dele como artista. Depois que conheci, sou muito mais fã, como ser humano. Não conheço igual. Diz aí, Dan Lourenço, legal. Valeu, Dan. Depois eu te dou aquele dinheiro lá. Aline Centurião, mandando beijo. Rafael Jander, mandando abraço aqui. Aí, manda um abraço para nós aqui, que está curtindo da Lomba do Pinheiro. Alô, Lomba do Pinheiro. Um beijo para vocês. Fica com Deus. Ediana Sanches também está ligadinha. Rafaela Leal, mandando beijo aí para o Krigor. Um beijo. Um beijo para todos que vão vir vários nomes e eu vou te atrapalhar. Pode que eu... Não, é tudo nosso. A Miporto também. Aí, mandando um abraço. Um abraço. Um abraço, um beijo. Tem umas perguntinhas aí, Júnior, que mandaram? Tem, tem. Tem várias perguntas aqui. Uma delas é da experiência, viu, Krigor? Novo trabalho, né? Já vamos falar do novo trabalho, que saiu faz uns três meses, isso? É, na verdade, fonograficamente já faz uns quatro meses, né, Alex? Quatro meses. Quatro meses. É, e o CD vem com a produção do Pezinho. Uma das perguntas, que eu sei que não, né, mas é a primeira vez que trabalhou junto com o Pezinho? Não, não. Eu trabalhei com o Pezinho. Bom, o Pezinho é meu amigo. A gente já compôs junto, já trabalhei no Exalta com ele, na linha de composições, mas em produção, a primeira vez, foi na produção do Pagode 90 no show. E a segunda vez, o senhor produziu no meu disco. Pagode 90, ele estava junto, não sabia. Ele fez a primeira show, a produção do primeiro show, foi ele que volou. Tu vê. A pergunta do Roberto aí, que mandou aí, teu fã também, mandar um abraço pro Roberto. Um abração, Roberto. Deus abençoe, obrigado, viu, meu irmão? Isso aí, perguntando aí. Tem a mensagem aqui também da Michelle, que perguntou como é que foi, eu não sabia disso, como é que foi participar do Amigos do Samba. Tu participou do Amigos do Samba, Doutor? Ah, foi um caos. Porque foi, eu me lembro do Delcio, me lembro do Netinho. Foi maravilhosa a gravação, mas depois teve uma complicação, até que ficou pros anais, mas eu não vou falar disso, que eu já falei em uma outra entrevista. A gravação foi maravilhosa, o disco foi maravilhoso, mas teve um impasse lá, o cara brigou comigo lá. Na foto, aquela que tinha um 4, tu tava ali naquela foto? Tô, tô cabeludo aí. É, não sabia disso. Parecia aquele cientista de volta pro futuro. É isso aí, a pergunta da Michelle, que a Michelle... Beijo, Michelle. Ele é fã do Vavá, ele é muito fã do Vavá. O Vavá é meu amigo, o meu irmão trabalha com ele, o Labu. É, o Labu, é teu irmão o Labu. É, o Labu é meu irmão mais velho. Ah, mentira. É sério, cuida dele. Caramba. Vavá é do Março, um abraço pra eles, Deus abençoe. Tu vê, não sabia, não sabia mesmo. Eu montei o irmão pra caramba, você tá louco. É isso aí. Deixa eu ver, tem mais mensagem, hein, Maurício? Ô, testa de barba, Zé, testa de barba, mano. Sorriso, jeito expressivo. Tem muitas outras mensagens aqui, a gente vai tentar ler algumas. Tiago Macarrão falou que tem que vir pra Itajaí novamente. Nós, Tiago, você... Tem que ligar, né? Pode ligar pra nós lá. Pode ligar pro Ricardo, 99788-2107. E tem o nome também do escritório. Macarrão. A Ju Alves aí, canta muito. Ju, a verdade é sua, um beijo. Maria Lúcia, meu querido, eu amo, diz ela aqui. Maria Lúcia, por que querida? Um beijo. Rafael Cabeça, um abraço aí, Krigor. Ô, Rafael. De Niterói, São Gonçalo, é sua fã. Aí, tá ligadinho. Pessoal de Niterói e São Gonçalo, tem uma família lá também. Deus abençoe, obrigado. Tive lá pouco tempo agora. O Rui JB Sambar. Ô, Rui. Ô, JB. Aí, tá ligadinho aqui. Dá um abraço no Krigor aí. Essa é a escola da gente. Um abraço. E a galera pedindo música, né? Aí, ó. Krigor, disponibiliza o ensaio do seu último CD pro Júnior Belo. O Valdemir falando aqui. Teve ensaio? Eu não tenho gravado, mas eu vou fazer agora o próximo, do show continuou. Você vai ter com exclusividade, pode deixar. Aí, fechou. Eu vou mandar pra ele. Valeu, Valdemir. Tá ligadinho aqui. Um abraço aqui também. Eu tava conversando com ele hoje de manhã. O Felipe da Trupe. Conhece. Ô, Felipe. Me deu dois boné, pô. Perdi um, roubaram, ele me deu outro. Abraço pra rapaziada da Trupe. Obrigado pela moral. Aí, bacana. Ricardo aqui. Eu quero mandar um abraço pro Ricardo. Ele pediu desculpa pelo atraso. Tá tudo em casa, Ricardo. É, o Ricardo é nosso. Ricardo Francisco? Ricardo, pô. Ricardo, manda um beijo no seu pai, no seu irmão. Você sabe quem é, tá? Um beijo. Vamos lá. Vamos continuar a entrevista aqui. Fica à vontade. O EP saiu, então, fazem quatro meses. Vem com o clipe, um minuto de atenção. Vem o clipe. Vem o clipe. A gente pretende fazer pelo menos mais uns dois clipes ainda. Muito bacana. Qual é o nome do rapaz lá que fez o clipe? O Nazário. Sim. A gente chama ele de Jesus Luz. Jesus Luz. É, porque ele parece. Só que sem... Antes de pegar a Madonna. Sem comer muito, porque ele é magrinho, né? Depois que ele deu um beijo na Madonna... Muito bacana. Eu vi o clipe, mandar um abraço aí para o Nazário. Ele é músico também, o Nazário. Ele é músico? É. Um abraço e um beijo. Obrigado pela moral de sempre. Está dando certo aquilo que você acreditou lá. Muito bacana. Gregor, então, falando desse trabalho, após o fim lá, foi em 2015 que parou o projeto Pagós 90, né? É, porque era previsto também, né? Gregor, o Salgado me falou que tinha um tempo para acabar. Era previsto. Tinha dois anos, uma experiência, porque tem uma carreira solo. E todos tinham acabado de lançar, só... Não, eu e o Márcio, eu tinha lançado a princípio... Não, o Salgado tinha lançado a princípio já um CD novo. E o Márcio tinha lançado já um DVD e um CD. Eu que... E eu estava preparando esse CD novo, que era o show continuou. Então, conciliar agendas com três escritórios diferentes fica muito complicado. Difícil. Assim, por mais que a gente tivesse... A gente tem uma afinidade muito boa, mas... Estar trabalhando essa agenda... A gente está deixando muito de lado também a carreira solo, né? E foi um barulho... Eu acho que... Eu não sei como fazer essa pergunta, mas vocês esperavam a repercussão do Pagós de 90. Eu fui no show de vocês. Consegui acompanhar o show da Império e eu nunca vi aquilo lá tão lotado. De verdade. Cara, eu vou te falar que sim. Por um lado, sim. Porque a gente tem ciência do que foi o Pagós de 90, do que foi o Arte Popular, do que é o Arte Popular, do que é o Exalta Samba e do que é o Catinguerê. São nomes que eternizaram, de certa forma, a música, conseguindo imperar em estilo musical. Porque um grupo de samba conseguir colocar uma cara para não ser parecido com outro grupo é muito difícil. Então, eu acho que nos anos 90, os grupos conseguiram fazer isso e dar abertura para os que vieram. Que era uma escola que a gente vinha trazendo já, que era desde Originais Samba, eu digo. Demônios da Garoa, Fonte Quintal, cada um a sua identidade. Um grupo tem que ter uma identidade. Então, a gente sabia que a identidade dos três foi uma identidade que deu um respaldo muito grande para a música, né? Sim. Porque todos eram cantores bons, com composições boas, com uma afinidade muito grande no meio do samba em todo o Brasil. Então, não tinha como dar ruim fazer esse projeto. Verdade. É muito certo. Me lembro também de um áudio do Samba Recife, que rodou aquele áudio. Vocês participaram do Samba Recife, acho que em 2015, né? 2016. 2016? Não, o pagode de 90 de 2015. É que eu participei duas vezes, que eu participei no 16 com A Gente Faz a Festa. Verdade. Poxa. Olha como é que eu estou. Tipo chacrinha. Verdade. Baita projeto também a gente fazer a festa. Muito bom, muito bom. É isso aí. Maurício, me ajuda nas mensagens aí? Vanessa Rodrigues, estou sabendo que o Krigor vem em janeiro para Recife. Estou no aguardo. Pode deixar que eu vou passar as férias na sua casa ainda. Levar minha família toda. Um beijo. Ritinha Amaral, coisa linda, diz ela aqui. Rito, beijo. Você que é, beijo. Alberto da Silva. Alberto Roberto. Falei com você na Lagoa da Conceição. Mas a gente está dentro da Lagoa ou fora? Patrícia Santos, beijos aqui em Porto Alegre. Beijão. Está aqui Gabriela Lima, meu ídolo. Beijos, Gabi Guarujá. Ô Gabi, beijão, Deus abençoe. E a galera pedindo música, Júnior. O que a gente pode fazer aí, Krigor? Ah, Júnior, o que você quiser, cara. Escolhe aí. Você conhece mais que eu, Roberto. Pediram aqui um minuto de atenção. Sai? Vamos fazer, lógico. Saiba o Luiz, aos cuidados de Saiba o Luiz no violão. Abre a porta, sou eu aqui de novo. Eu preciso de um minuto de atenção, pra falar de coração, pra coração. Foi apenas um deslizinho e um engano, eu quero ter o seu perdão. Me abraça, me beija, te juro foi sem querer. Imploro, entenda que é contigo que eu quero viver. Me abraça, me abraça, me beija, te juro foi sem querer. Imploro, entenda que é contigo que eu quero viver. Abre a porta, sou eu aqui de novo. É isso aí, o novo CD do Krigor tá aqui. O primeiro EP, né, Krigor? É o primeiro EP. Não, o segundo EP. O primeiro foi o com o Pagode 90, que a gente fez um também. Verdade, verdade. Eu acompanho, então, a carreira... Solo é o primeiro EP. A carreira solo teve em 2004 trilha sonora, 2003 trilha sonora. 2007, quem me conhece sabe o que eu sou. E depois o show continuou em 2017. Tá aí, estamos aqui com o Krigor, hoje se apresenta na quadra da Imperadores do Samba, junto com o Sambatriz, junto com o Salgadinho, grande evento também. Eu tenho aqui, eu peguei uma colinha, que eu me apavorei que hoje tu tá aqui, amanhã tu tem dois shows e domingo tu tá lá em Manaus. Tô em Manaus. Que doideira. É. Pior que não tá assim. Não tá assim. O dinheiro até entra, mas é que a família... Entra e sai. O pessoal tá tirando bastante lá. Deve mandar um beijo pra eles e lembrar que eu amo vocês. Por isso que a gente trabalha tanto assim. Não tô brincando. É que a proporção, eu acredito que os dois projetos, tanto o Pagode 90 quanto o A Gente faz a festa, eles deram, tanto que muita gente fala, até tem um release que eu não sei quem criou esse release, que eu voltei a cantar com o Pagode 90. Tipo assim, inclusive eu vi no jornal ontem, eu dei uma lida no jornal, em 2013 ele voltou. Pô, eu tava onde, na Era do Gelo? Procurando, eu não tava, eu tava trabalhando, gente. Procura as informações aí, certa, que não é essa aí. Isso aí é um parecido, mas não é. E esses dois trabalhos, tanto o Pagode 90 quanto o A Gente Faz a Festa, eles deram um boom. Porque a mídia é muito complicada. A mídia, quando você é bom, você é muito bom. Você saiu, você é muito ruim. É verdade. Pra muita gente. As pessoas, as perguntas são essas. Pô, você parou de cantar? Eu, Kleber Augusto, paramos de cantar. Kleber Augusto, quem ouviu, ouviu, que é um grande mestre. E eu continuo cantando, ele continua cantando na viola. Eu parei de cantar em alguns lugares, que geralmente algumas pessoas não nos trazem. Porque muita gente, a gente tem que ter essa visão também, eu tenho a liberdade de falar, que é um grande lugar pra falar. Tem muita gente que torce pelo nosso trabalho. E tem muita gente que torce pra dar errado. Então, deixar um alô pra quem não gosta da gente, pô, também não atrasa a gente. A gente não cuida da vida de ninguém. Aqui é um veículo bom, porque eu sei que também tem gente que não gosta da gente assistindo e ouvindo. Então, quem não curte a gente, não precisa procurar a gente. Deixa a gente viver. E conotações dessas, na mídia, trouxeram essa situação. Ainda bem que veio um pagode 90 e também o agente faz a festa. Porque a gente já vinha trabalhando desde 2003. A gente nunca parou. Ninguém fala que a gente foi pra Europa e tocou em oito países diferentes e cidades também. Ninguém fala que a gente foi pra América. Isso também tem tudo, é só procurar. Só que, geralmente, é mais fácil conotar uma coisa ruim. No entanto, eu não vou dar bola pra isso. Só dando um alerta, porque isso tava engasgado e você é um grande veículo pra isso. É isso aí. É o Kriwa que tá aqui com a gente. Eu tava vendo ontem, tava procurando umas matérias do... Tava procurando... Tu não participou do jogo... O jogo beneficente do Dilcinho? Não chegou a participar esse que teve agora dia 4? Não, eu não jogo bola. Eu sou do churrasco e sou técnico. E aí eu tava procurando umas matérias e tava lá um vídeo lá do Neymar, cantando na piscina. Meu jeito de amar. Meu jeito de amar. É, ele gosta dessa música. Ele gosta desse som. Junto com o Thiago Silva. Então, é... Dois caras que não tem nem o que falar. Sai ela aí? Sai, lógico. Vamos fazer. Sucesso 2007. Inclusive, não só o Tite, mas eu também dei uma instrução pra aquela rapaziada do jogo de hoje. Dei uma ligada pra alguns caras e falei, eu quero só 3 gols pra não... É brincadeira. Nada que você venha falar vai curar o mal que me causou. Nada que você possa fazer vai aliviar a minha dor. Com certeza eu vou te perdoar, pois eu gosto muito de você. Tudo vai voltar pro seu lugar, quando resolver me entender, que o meu jeito de amar é assim, que eu não sou de deixar perceber, que eu não sou de ligar, de bajular. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim, então para de me sufocar, que eu aposto em você. Tem nada a ver, basta querer confiar, meu jeito de amar é assim, que eu não sou de deixar perceber, que eu não sou de ligar, de bajular. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim, então para de mim, então para de mim. Simpatia aqui também. Salve! Salve! O Cribo está aqui, tem que ter swing e tem que ter simpatia também. É isso aí. Luciano, senta aqui com a gente aqui. Dá pra fazer um som aqui? Depois de quê? Depois de 20 anos, então? Juntos assim, não, 15 anos, menos, menos. A gente fez junto no Olimpo, que eu lembro, e eu saí de exalta depois que meu pai morreu, assim no ano que meu pai morreu, 2003, 2002. Eu saí em 2002, no final de 2002. Então tá aí, 15 anos. Por aí, 15 anos. Luciano, outra lenda. É o maior prazer estar aqui com você, JRB, ali com esse cara aqui que a gente tem um respeito muito grande. Ô Luciano, 15 anos eu tenho, meu filho nasceu em 2000 e hoje ele tá com 17. Você tem filho? Tenho. Nasceu agora recentemente, completou três meses ontem. Só esse? Só esse. Fazendo o papel do Leão Lobo aqui. Estamos aqui com o Luciano Becker do Swing Simpatia, pessoal que tá curtindo a gente através da live. Vai compartilhando aí, estamos fazendo esse encontro aqui. Exalta e Swing, que é o Krigor e o Luciano. E já já vamos dar continuidade à entrevista aqui. Só queria te pedir, antes de finalizar a entrevista, que vai descansar também, né? A gente vai descansar agora, tem o show. A gente vai fazer uma live no hotel ainda. No hotel. Porque a gente vai estar estudando pra fazer o CD, o show continuou com os dois discos, né? Com vídeo e os dois discos solo. Pra falar que o show continuou, tem que falar dos discos, né? Boa. Então a gente vai falar do trilha sonora e vai falar também do... Quem me conhece. Quem me conhece, sabe quem eu sou. É. Que bacana. Maurício, lê as últimas mensagens aí pro... Pois é. Tá dando até... O pessoal tá um pouco triste aqui, que a gente não conseguiu ler todos os recados, né? Aí tem gente agradecendo obrigado por ler meu recado, tem pessoas falando obrigado por não ler meu recado, mas daí já passou. E aí não tem como voltar, né? O Gregory, do grupo Sem Razão, valeu a parceria ontem no nosso samba mestre. Sem Razão e Krigor, foi explosão em Caxias. Foi muito bom o pagode de ontem. Bar do Luizinho. Músculos muito bons e na contenção do nosso trabalho com uma humildade e uma aceitação muito legal. Obrigado. Aí. Deixa eu ver. O Diogo Vineton, estamos ligadinho. Pede pro Krigor mandar um abraço pra República da Tia Célia. Ô, Tia Célia. Um beijo e um beijo pra República Geral. Aí. Krigor é o meu melhor, acompanho ele há 20 anos, vou acompanhar sempre Gabriela Lima. Beijo, Gabi. E muitos outros recados. Aí canta a namorada, nota 10 aí já pro Luciano Becker também. Ih, que legal. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma palhinha aqui. É isso aí. Eu quero agradecer de verdade a todos que estão compartilhando. A Rádio Nova Metrô tá uma bagunça aqui. Eu quero até pedir desculpa pra vocês. Faz três semanas que a gente está aqui. Aqui vai ter o acústico da Nova Metrô. Aqui vai ter os puf, vai ter o palco, vai ter a banda. A gente tá isolando tudo. O ar condicionado tá quase ali. Vai ter oitaneja, tá quase, já tá todas as esperas lá. A gente tá... Então, assim que estiver tudo pronto, eu queria que vocês viessem aqui pra gente fazer. Está muito agradável. A visita vai ser um compromisso sempre que tiver. Que bacana, Gregor. É porque você... Esse cara sempre deu muita moral pra gente. Torce, né? Eu tô conhecendo ele hoje, pessoalmente, mas é uma pessoa... Mas eu também falei pra ele, já te conheço. Que a gente respeita, eu conheço o trabalho, acompanho o trabalho. Dá moral pra todo mundo. Todo mundo do segmento. O cara é sambista. Sambista conhece maiúsculo. É isso aí. O que a gente vai fazer aí pra finalizar? A gente vai fazer Flor de Lins, do Djavan. Vamos lá. Que era um papo que a gente tava trocando ali. O interessante que eu tô falando assim, tá vindo com reverb, assim. Por isso que fica difícil, às vezes, cantar. Que eu me ouço depois, que nem aquela mulher do... Sanduíche. Sanduíche. O que que vem aí, então? Flor de Lins. Vamos lá. Valei-me, Deus. É o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu. Mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu erguei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lins E foi assim que eu vi Nosso amor Na poeira Poeira Boto uma beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Esse é como eu No pé que brotou Maria Em uma galana E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Esse é como eu Que brotou sem simpatia O gringo chegou chegando, não adorou, não valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o mesmo aconteceu, mas não sei o que fez, tudo mudar de vez, onde foi que eu ganhei, não me trouxe, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei o Senhor. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz, meu destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. Foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, ponto na beleza fria de mania. E o meu jardim da vida, esse é como eu, no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida, esse é como eu, no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida, esse é como eu, no pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Eu respeito mais com esse cara aqui, que eu sou fã incondicional, e sempre deu muita moral pro swing simpatia. É uma família, é uma família. Eu que agradeço aí a Nova Metrô, agradeço ao Júnior Maurício pela entrevista, e swing simpatia é o que vocês sabem de melhor, é o nome de vocês mesmo. Vocês têm isso de fato, união no grupo, que é uma coisa difícil, das cabeças pensarem igual, é muito difícil. E aquele elogio que eu estava te falando, a gente cantou um diavão agora, porque tem uma história em comum, que o diavão, na rádio do Rio de Janeiro, na FM o Dia, uma vez, estava passando uma entrevista do diavão, exclusiva, que foi muito grande a entrevista, e uma semana atrás estava o swing simpatia lá cantando o diavão e tal. E o diavão fez um elogio a nós, sambistas, do jeito dele, que era um cara bem reservado, que o Jário perguntou para ele, falando assim, o que você acha dos grupos de samba cantarem em diavão? Ele falou, é bom para mim, e é bom para eles também. Então, nessa mensagem eu deixo aqui, o carinho do swing simpatia, estou indo embora agora, nós temos um compromisso um pouco mais tarde ali, mas de coração essa união, a gente não sabe quando acontece, Deus abençoe, Luciano, grandemente. Obrigado, obrigado a você, cara. Uma satisfação, você não envelhece. Sempre, sempre. Você não envelhece. Eu acho que é aquela água lá de Nova Iguaçu, que a gente está tomando. Você está muito bem, cara, também. Mas a água que eu bebo não é de Nova Iguaçu, não. É isso aí, a gente vai para o intervalo aqui, quando voltar a entrevista com o swing simpatia, vamos de um minuto de atenção.